Você conhece alguém que esteja indo viajar ou você mesmo está indo viajar? E aí quando você se hospeda nos hotéis, eles sempre deixam nos banheiros esses itens que já estão embutidos, que já foram cobrados de você quando você paga a diária do hotel. Portanto, são itens que você tem direito de levar, você pagou por eles. E aí quando você usa simplesmente esses itens e deixa no hotel, eles são obrigados a descartar, a jogar no lixo por uma questão de segurança, a vigilância sanitária exige isso. E aí você imagina o desperdício que isso é em termos de planeta diariamente, o volume que é isso. E aí a sugestão para você tornar a sua vida mais rica e a do outro também, é sempre que você for para qualquer hotel, leva o seu kit e você recolha diariamente esses itens para você trazer para casa. Uma vez que você traga para casa, você vai montar kits individuais como esse, com saquinho de TNT usado, o que você tiver, mas individuais, com shampoo, sabonete, se puder acrescenta também um absorvente íntimo, que é muito complicado, e aí carrega no seu carro ou na bolsa. E aí sempre que você encontrar alguém em situação vulnerável na rua, você dá com todo carinho. Dessa forma, você vai estar contribuindo com o planeta, tornando a sua vida mais rica e a do outro também. Fato ou fake? Um minuto mais rico. Diz a lenda que usar óleo de rícino massageando os cabelos com frequência vai fazer os seus cabelos crescerem mais rápido. Isso é fato ou isso é fake? Bom, consultar grandes dermatologistas no mercado e a informação obtida é que não existe comprovação científica de que o óleo de rícino faça crescer novos fios de cabelo na sua cabeça. Existem alguns casos em que como a pessoa sofre de seborréia, por exemplo, e como o óleo de rícino é bactericida, o óleo de rícino acaba combatendo a seborréia e dessa forma os seus cabelos ficam mais saudáveis e voltam a crescer de forma normal. Agora, o óleo de rícino funcionar com cabelos normais, isso ele não vai fazer os seus cabelos crescerem mais rápido. Como todo e qualquer óleo rico de nutrientes, o fato de você estar massageando o couro cabeludo com uma certa frequência, aí sim, isso faz com que os seus cabelos fiquem mais bonitos, sedosos, hidratados. Agora, crescimento, você vai continuar tendo que ir num dermato, não tem jeito. E aí você passou a trabalhar de home office. A sua cadeira de computador que você tem em casa não está muito legal, o encosto está feio, você pensa em trocar, ou você comprou uma de segunda mão, que o encosto não é muito legal. E aí tem uma dica muito bacana para deixar mais com a sua cara e para você se sentir mais confortável e feliz no seu novo espaço de trabalho. É simples, você não precisa forrar, você não precisa gastar nada. Você vai pegar aquela sua jaqueta jeans bem velha, bem surrada, cheia de histórias legais da sua vida para contar, vai abutuá-la direitinho e vai usar no encosto da sua cadeira. Vai dar um outro charme. E simples, vai proteger para sempre o encosto da sua cadeira, cheio de história. E se você quiser dar um charme a mais, também pode pegar aquela sua camiseta velha de guerra, bacana, que também tem muita história para contar, e usar como almofada. Você não está gastando nada mais e vai deixar o seu canto de trabalho com uma cara toda sua. E para conhecer mais dicas sobre aproveitamento das roupas, eu vou deixar aqui um link de um outro vídeo que a gente fez a respeito de como você pode reaproveitar suas roupas. São dicas muito legais para você aproveitar e economizar de forma inteligente. E aí E aí E aí E aí E aí